Olá meus amigos, minhas amigas, desejo um dia abençoado para todos vocês. Hoje é o dia da Serra do Cipó, eu estou aqui no loteamento Trilhas da Serra, que fica bem às margens da MG10, que passa logo aqui acima dessa rua. Pessoal, Trilhas da Serra é um loteamento planejado com lotes de mil metros quadrados, já se encontra disponível para você construir e morar. Então, calçamento, meios fios, energia elétrica, abastecimento de água, que você já pode construir no seu lote. E acaba de entrar aqui para mim a oportunidade de um lote de mil e dezenove metros quadrados, bem nessa rua. E olha só, de frente a ele, que área verde maravilhosa que tem aqui, que você vai poder contemplar os melhores momentos aí com a sua família, dessa oportunidade de fazer sua casa de campo, nesse lote maravilhoso que acaba de entrar aqui para a gente. Olha só. Este daqui é o lote, pessoal, mil e dezenove metros quadrados. Ele vai pegar deste piquete aqui. Ele na frente tem aproximadamente 22 metros, 18 metros de fundo, 50 metros na lateral esquerda e também aproximadamente os mesmos 50 metros na lateral do lado direito. Topografia excelente, bem nivelado em cima, apenas aí um detalhe de fazer uma rampinha para entrar com o veículo, sem precisar de onerar com o muro de arrimo, nada disso. Aqui faz só um taludezinho, o que eu faria, né? Iria gramar tudo e fazer a entrada de veículos ali bem suave, numa rampinha bem suave. Olha só que legal, gente. Aqui de frente é uma área verde imensa. Eu vou colocar a metragem dela aqui na descrição do vídeo, tá? Mas é mais de 100 mil metros quadrados, com certeza. Este lote é um lote contra a esquina, perfeito? Então, como ele é acima do nível da rua, você já tem uma visão mais privilegiada, correto? Vai ter só um vizinho nessa lateral e a possibilidade aí de fazer a sua casa aproveitando a melhor vista possível aqui da região do loteamento, né? Olha só que legal. Eu vou passar aqui mais ou menos próximo do final do lote para vocês terem uma referência de comprimento, tá? Então, nós vimos ali à frente dele. Aqui eu estou passando ao lado do vizinho, né? Ter o lote de esquina. E vou mostrar para vocês uma referência dos 50 metros de comprimento que esse lote tem. Dá para fazer muita coisa, pessoal. Mil metros quadrados. Quem tem terreno nessa metragem para construção de sítio, né? Uma casa para temporada. Dá para fazer um projeto bem legal. e ainda sobra muito espaço aí para você pensar e ampliar em algo a mais aí no seu lote. Aqui eu estou chegando praticamente na metade da quadra só para você ter uma referência do que é 50 metros. Olha só. Pega de referência aqui onde eu estou sinalizando. até a esquina. Isso é 50 metros. Na frente do lote ele tem 22 e o fundo ele tem 18. Como ele é vizinho a esse lote aqui de esquina olha só como é que ele é planinho aqui. Só tem uma rampinha na entrada para você fazer. A frente dele está dando ali, ó. Perfeito? Olha só. Essa aqui é a vista já da sua obra pronta aí, né? Sua paisagem vai ser essa daqui, ó. Como ele está acima do nível da rua já irá te proporcionar essa possibilidade. Esse lote, gente é um lote de repasse, tá? Eu mesmo vendi ele há alguns anos atrás e o cliente hoje está repassando o financiamento. Então os detalhes aí do repasse como o financiamento está em andamento eu preciso que você me chame no privado para me te passar atualizado valor de entrada valor de prestação quantas prestações restam para você estar assumindo o financiamento aqui dele. Perfeito? Então se você quiser saber mais detalhes entre em contato comigo se gostou desse vídeo curta ele compartilhe para o seu amigo que está procurando lotes aqui na região da Serra do Cipó com escritura com registro em bairro planejado porque aqui muito se vende lote irregular, né? Sem documento fazendas que são fracionadas irregularmente aqui não aqui todos os lotes tem escritura e registro o loteamento ele já é regularizado na prefeitura regularizado individualizado cada lote aqui no cartório de registro de imóveis da região você tem a possibilidade de fazer um negócio com segurança deitar a cabeça no travesseiro dormir tranquilo saber que você fez uma boa compra em um empreendimento espetacular aqui no caminho da Serra do Cipó entre em contato comigo quero negociar com você tchau 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 Legenda Adriana Zanotto